Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? A Toma Esticando lança música e surpreende com letra. Confira a seguir. Eugênia Silva O atal mexicano Rodrigo Massa, que tem origem brasileira, lançou no último sábado a música O Melhor Amor Que Nunca Tive e encantou e surpreendeu seus seguidores que se identificaram muito com a letra. O cantor, que também lançou a música Acabo de Sonhar Contigo, onde aparece dando um beijo gay, disse que a música foi composta por ele mesmo e para a mesma pessoa. E mesmo assim, ela continuou a ignorá-lo. A música contagiou os fãs do ator e já teve vários acessos nas plataformas digitais onde foi lançada. O ator conta que em breve também sairá o clipe oficial da música em seu canal oficial no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele, que é responsável pelas lives do Massa nas redes sociais, lançou a música tanto em espanhol quanto em português e prometeu que o clipe irá surpreender muito mais. Se você ainda não conferiu o clipe de Acabo de Sonhar Contigo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Rodrigo Massa atualmente está em Like La Leyenda como professor Richie. Se você ainda não conferiu a música O Melhor Amor Que Eu Nunca Tive, basta acessar nas plataformas digitais para você poder encontrar, tá certo? Ou também no nosso site, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá você pode ouvir a música em português, tá bom? Então acesse o site que também está cheio de novidades antecipadas. Novidades que não tem aqui no canal, tem lá no site, então é muito importante você acessar, tá bom? Me conta aí abaixo nos comentários o que vocês acharam, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades, quanto com o seu joinha. Conheça o nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.